E aí meus amigos do YouTube, se inscreva nesse canal e compartilha e ativa o sininho, eu tô aqui gravando aqui, nossos amigos, aqui ó, entendeu? Convida o povo aí pra inscrever nesse canal aí. Bora aí pessoal, compra aqui ó, na nossa loja, tá baratinha ó, entendeu? A minha é do Botafogo, 19,99. São Paulino, entendeu? Tô muito triste, São Paulo não ganhou mais nada. Agora eu comprei um do Botafogo lá, Túlio Maravilha, e essa aí é do Vascão, Vasco, de Edmundo, certo? Confere? Confere, Edmundo e Romário, né? Olha aí ó, entendeu? Parabéns aí, que Deus abençoe, né? Amém. Perdendo um grande ídolo no futebol brasileiro, foi o Maradona. É, Maradona foi embora, pra mim quiser comemorar também, tem camiseta da Argentina ali também. É aqui ó, São Miguel Paulista, aqui é São Miguel, ó. Tô na loja de... Otilete Multimarca, Salvador de Deus. Otilete aí, Multimarca. Olha, Vasco, hein? Beleza? Soca aí com os amigos aqui. Se você tem mais qualidade aqui, ó. Entendeu? Manda se inscrever no canal aí. Pô, pode se inscrever aí no canal do Nailton, pô. É o canal Nailton Moura, se inscreve aí pessoal. Deixa aí, vem, cara, mostra aí. Você tá aí em São Miguel Paulista? Dá uma passadinha aqui, vem abençoar os irmãos aqui, ó. Aí você fala, ó, eu sou de Deus, não adoro. Eu também adoro a Deus, mas eu adoro também, amo quem joga futebol aí, ó. Futebolzinho, esporte. Tá certo. Deus abençoe aí, ó. E ativa o sininho aí. Ativa o sininho aí, pode se inscrever no canal aí. Chama eles aí pra loja de vocês aí, ó. Só vim, ó. Loja Otilete Multimarcas, aqui em São Miguel Paulista, ó. Tá vendo aí? O Salvador de Medeiros, 181. Do lado da estação velha, uma estação nova. Você que escolhe, ou desce na velha ou na nova. Exatamente. O importante é chegar, beleza? O Salvador de Medeiros, 181. O Salvador de Medeiros, 181. O Salvador de Medeiros, 181.